Olha onde o Chama Luciano Camilo veio parar. Gente, eu tô aqui na fábrica do conhecimento. Pode girar, pode dar uma girada, pode dar uma girada. Tá? E aqui estão fazendo um bosque maravilhoso aqui. É o bosque do Parque do Curioca. Tá sendo feito aqui com mais de sete trilhas aqui em cima. Aí eu tô aqui, ó, com o engenheiro aqui da obra, Eduardo. Tudo bom, querido? Tudo bom, boa tarde. Como é que tá a obra aqui, Eduardo? Questão do planetário. Pode girar aqui. Estamos avançando, fazendo a reforma completa do planetário. Trocando a parte de cima, que é o mesanino, que tava todo deteriorado. Vamos fazer a pintura do lado de fora, consertar a cúpula lá em cima que tá quebrada com infiltração. Estão sendo feitas todas as melhorias, né? Recuperando da forma original que era antigamente. Ai, que legal. Muito bom isso. Muito bom mesmo. Pode girar aqui, ó. Pode pegar aqui, ó. Pode pegar. Olha, muito bom mesmo, hein? Tá muito bom essa obra, hein? Parabéns, parabéns. É isso aí, a iniciativa da prefeitura, né? Isso. Que tá fazendo essa obra aqui, essa recuperação, essa revitalização. E o pessoal do meio ambiente, é isso aí. E tem mais coisas também, né, Eduardo? Nós temos uma trilha aqui, né? Pode girar aqui, pode vir aqui. Pode girar aqui, ó. Nós temos uma trilha aqui. Eu, se eu não me engano, tô vendo. Tem uma trilha suspensa, né? Que vocês tão fazendo, né? É uma trilha de pedra corrida. E tem uma trilha suspensa também. Pode girar, pode girar. Ah, aqui de brita, aqui? Isso, tem uma suspensa ali também. E vai ter iluminação isso aqui? Tudo iluminado. Isso aqui, mais ou menos, é pra quando, você acha? Setembro. Setembro, né? Até meio de setembro tá pronto. Tá. Ah, tá muito legal isso aqui, gente. Olha, você de Paracambi, da região, da Baixada, venha visitar. Venha ver essa obra maravilhosa. Olha aqui, a trilha suspensa, né? Essa aqui vai ser suspensa, né? Isso. Olha que legal. Trinta centímetros do chão. Do chão, né? E também aquela ali é de brita, né? Essa aqui é de brita, né? Tem a parte também da ponte que está sendo construída lá. Na outra parte de lá que vai fazer a ligação, né? Isso, pro outro lado lá. E iluminação também vai entrar? Tudo iluminado. Gente, olha, maravilhoso. Eduardo, muito obrigado. Tá, parabéns. Prazer. Gente, é isso aí. É isso aí. Vamos fazer pelo povo da cidade de Paracambi, pela região sul-fluminense. Você que mora em Mendes, Paulo de Fronten, Japeri, Seropédica, a Baixada toda, né? Até Nova Iguaçu. Venha visitar aqui o Parque do Curió, o Bosque, né? E o Parque do Curió que está sendo aberto lá com mais de sete trilhas. Está sendo feita. É isso aí. Vamos fazer pelo povo. Luciano Camilo, com você. Pelo povo, para o povo e com o povo sempre. Vamos que vamos.